O programa especial de quitação e parcelamento de ICMS, Refaz 2018, assinado pelo governador José Ivo Sartori nesta quinta-feira, beneficia não apenas o governo do Estado. O novo Refaz diminui juros, proporciona descontos em multas aos devedores e deve arrecadar 500 milhões de reais até o dia 26 de dezembro. O prazo final para a adesão ao programa. Olha, eu pessoalmente tive a oportunidade de acompanhar uma empresa do município, uma empresa familiar com história de longa data na sua família, buscando a solução para esses débitos junto ao ICMS, junto à Receita Estadual. E realmente as dificuldades dentro da sistemática que estava implantada, ela não atendia as condições que a empresa tinha para o pagamento dos seus débitos. E acreditamos que com esse lançamento ela consiga, sim, se enquadrar e a partir daí regularizar a situação e ter oportunidade de continuar as suas atividades, que já são de 30 anos e assim certamente poderão contribuir com o município de Aroio do Meio e com o Estado do Rio Grande do Sul. Ela é importante para o Tesouro do Estado, que fica com cerca de 75% do ICMS. É muito importante para os municípios, que recebem 25% do ICMS. É muito importante para os municípios, que recebem também um retorno maior de Fundeb. É importante para as ações de saúde, que todo acréscimo de Receita possibilita que mais 12% seja gasto em ações de saúde. É importante para a educação, que nós temos outras fontes de custeio também para a educação, para aplicação em segurança. Então, para a atividade do Estado como um todo, isso é muito representativo e relevante. É importante para a educação, que é muito importante para a educação, que é muito importante para a educação.